No tag de volta aí galera, dessa vez mais um vídeo aí referente ao mercado da bola, isso mesmo galera. Então vamos para esse vídeo, mas antes de começar o vídeo, quero lembrar a vocês que o vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para vocês verem aí notícias de futebol, acompanharem os jogos do time do seu coração ou do seu adversário ou times de futebol europeu. Então mano, aqui tem muita coisa, por exemplo o que a gente vai falar nesse vídeo, que é o que? A proposta aí do Real Madrid para o Neymar, o surpreendente, olha aqui mano, diretamente no celular a gente consegue ver tudo aí, toda a notícia sobre o mercado da bola, a gente vê tudo pelo OneFootball e claro né velho, a gente consegue ver diversas coisas como os jogos que vão rolar aí de qualquer competição, beleza? Então vamos para a vinheta que a gente já vai trazer a notícia atualizada aqui do mercado da bola. Então galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho rápido, mas já vamos falar aqui, vocês já devem estar sabendo né? Real Madrid quer Neymar e ele pode estar saindo velho, sim isso mesmo, acreditamos aí que o Barcelona não vai cobrir essa oferta e vocês devem estar pensando por que que eu estou com a camisa do Barcelona e não a do Real Madrid? É uma pergunta bem simples e clara aí para vocês, porque eu não tenho a do Real Madrid, então por isso que eu botei a camisa do Barcelona. Mas então para a notícia, Real Madrid faz proposta por Neymar. Então, segundo o diário Catalão Esporte, o Real Madrid ofereceu 120 milhões de euros, o equivalente a 538 milhões de reais. Mas não só isso, ofereceu ainda junto mais o meio campista o Luka Modric, o último jogador a ser eleito aí o melhor do mundo. E de acordo com a publicação, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, entrou em contato com o representante de Neymar e ofereceu um contrato de 5 temporadas. A proposta está sendo analisada pela diretoria parisense. Então velho, pode ser aí que o Neymar vá jogar no Real Madrid e eu acredito cara, que ele vai se dar muito bem no Real Madrid, porque o Real Madrid não tem um, ó craque agora né, entrou o Hazard, mas o Hazard não é aquele cara de mídia, aquele cara que, putz, vai fazer a diferença, vai, vai fazer a diferença, deixa eu até botar mais pertinho aqui, vai fazer a diferença, vai cara, mas Neymar né velho, Neymar é Neymar velho, então o Neymar pode estar indo sim para o Real Madrid e pode sim estar sendo em breve o melhor jogador do mundo, o que vocês acham, será que pode? Será que ele vai se reconstituir jogador no Real Madrid? Então deixem nos comentários, se inscrevam no canal, deixem aquele like fortíssimo e baixem já o OneFootball para vocês não perderem nenhuma informação do mercado da bola, do mercado da bola e também não percam os jogos do seu time, do time dos seus adversários, times europeus, enfim, beleza? Like no vídeo, se inscreve no canal e é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, falow, abraço, fui! !